Eles merecem você, vovô, você, vovó, vocês merecem, viu? E agora sim, tem ela. E pra começar, tem a história da vovó mais famosa do sul do estado. Nas redes sociais, ela tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores. Ela ganhou fama fazendo vídeo com o sobrinho-neto no restaurante deles. O jeito engraçado e irreverente conquistou as pessoas. E agora, a vovó divide as suas funções no restaurante com as gravações para os fãs. Vem comigo. Vou chegar aqui na tela? Vem junto comigo, porque eu tô louca pra assistir essa história. Dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. E hoje, nós viemos aqui em um local especial em Criciúma pra conhecer a vovó mais famosa de Criciúma e região. E olha, gente, eu acho que é a mais famosa do Brasil. Dona Maria Cristina, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Eu vou chamar de vovó, né, gente? Porque não tem como olhar pra ela e não lembrar dos vídeos aí. Tenho certeza que você já viu algum videozinho, quem é aqui da região sabe, da fama que a vovó tem. E também as comidas da vovó, olha só. Tá na hora do... Prato de pedreiro! Prato de pedreiro, hein, vôzinha? Vôzinha, nem é que tu não me deixa em paz, o senhor não comeu. Sim, vô, mas olha só, ó. O pessoal fala de mim, olha aí, ó. Ó, gente, aí, ó. Ó, te arranca daqui, cara. E a gente veio aqui pra falar, vovó, como é que é isso? A senhora tá famosa, estourada, hoje tem milhares de netos, né? Tem milhares e milhares de netos. Bastante. Por aí, espalhado, por aí tudo, né? Como é que começou tudo isso, assim? Começou com uma brincadeira aí, perninha, né? Foi uma brincadeira e tomou essa proporção, essa proporção de tudo aí. Muita coisa, né? Deixa eu só apresentar pro pessoal quem está aqui do meu outro lado, que é o Gustavo. Ela citou, né, o Perninha? Ô, Perninha, tu vai comer. Vô, vô. Não tá vendo que o senhor é na rua. Vô, não tá na hora ainda, vô. Mas sabe mais cedo, rapaz. O pessoal tá na rua, ela chegou até um ônibus também, ó. Rapaz, não tá na hora, vô. Rapaz, pelo amor de Deus, não tá vendo isso. Na verdade, deixa a gente entender aqui. É neto, o que vocês são? Na verdade, sou sobrinho da vó. Isso. É sobrinho. Sobrinho da vó. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Sobrinho da vó, é. Sobrinho da vó. O Gustavo é sobrinho da vó, como a gente agora já sabe, né? E aí começou com uma brincadeira e aquilo ali estourou. Isso, a gente tava de férias, né, vô? A gente tava de férias e a gente começou a brincar, a gente sempre brincou um com o outro, né? E começamos a fazer videozinho. O que a gente fazia nas redes sociais, entre família, grupo do WhatsApp, começamos a colocar na rede social também do restaurante. Ah, vô, vamos levar pro restaurante. Começamos ali brincar, eu como... Eu sempre sou muito comilão, né? E pega isso, como a gente do avó, quem não fez isso, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Então, assim, daí começamos a fazer isso e a avó mostrando ali as delícias da vovó, que são divinas, né? Cai pra nós. E deu muito certo, sabe? O pessoal aderiu mesmo à ideia, né? E gostou. A vovózinha se empaixa também, a língua dela é grande, daí vai longe, sabe, gente? Eu pego no pé, eu pego no pé. A pessoa vem aqui, aí encontra esse buffet famoso, né? Que tem de tudo um pouco, mas o arroz se come em casa, né? Ah, é, o arroz se come em casa, né? Vim pro restaurante. Chique, comer arroz? Não dá, né? Ô, tem tanta coisa boa pra comer, né? Ô, comer arroz. Concordo, o que o pessoal mais pede, assim, do buffet? O que é que é pop, assim? Lasanha, dia de semana, né? Lasanha e o nosso franguinho, que é muito especial. Muito mesmo. Ai, na quarta-feira também tem aquela rabada, né? Do perninha, que é uma delícia. A gente vê que a senhora fala cada item ali do buffet com uma empolgação, assim, que já dá vontade de comer só olhando aqueles vídeos. É, comida da vovó, né? Temperinho de vovó, tem coisa melhor? Não tem, né? Eu sempre digo pros clientes, é uma comida simples, mas saborosa. Feita com muito amor e carinho. Pra todos os netinhos aí do mundo todo, né? E como é que o pessoal chega pra falar com a senhora, assim, reconhece na rua já, pede pra tirar foto, como é que é o teu dia a dia? Aonde eu vou, o pessoal me conhece, me conhece só pela voz. Não sei o que tem na minha voz, mas eles conhecem pela voz. Eu acho que eu falo demais, né, moça? O que é que tu acha? É, eu acho que fala na medida certa, né? Eu acho. Claro, não, eu discordo. Ela fala bastante. Ah, mas é coisa de foda, gente, né? Olha só o tanto de neto que agora tem que administrar, né? Tem vezes que chega pessoas aqui, já na porta, já berrando, ó, vovó, vovó, era o meu sonho de conhecer, me abraça e me beija. Eu fico assim, meu Deus. Mas agora eu também tenho que retribuir, né? É, daí a minha irmã assim, mas essa torizada não é assim, mas agora a gente pega, a gente surpresa, não tem? E a gente se abraça ali, pronto, né? E vai, tá tudo certo. Tá tudo certo. O vovó é moço, é tudo, é, os gatinhos é melhor, né? Daí tem o senhor também, tem tudo, né? É, um monte de gente, guria. Olha, é. E a senhora tem quantos netos oficiais ali, digamos? De meu de sangue? Tenho cinco. Qual é a reação deles? Porque agora todo mundo chama ela de vó, né? É vó de milhares de pessoas que vêm, inclusive de fora, aqui de Santa Catarina, enfim, de outros países pra cá pra conhecer. Ficam com ciúme? Todos os cinco têm ciúme. Principalmente as duas meninas. As duas meninas têm mais ciúme ainda. Assim que a vó é delas, não é dos outros. Elas têm ciúme. Mas eu digo, coração de vó, que sempre cabe mais um, né? Cabe milhares. De um em um já chegou em milhares. Já chegou em milhares, é, já pensou? Nunca imaginei isso na minha vida. Nunca. Pra tomar essa proporção tudo aí, né? Pra gente, não sei. E a senhora, assim, o que que... A gente tá aqui falando do dia dos avós, né? E todo mundo tem aquela lembrança gostosa da infância. Tem algo que a senhora traz dos seus avós agora. Pode ser na comida, ou no jeito de falar, de tratar as pessoas. A senhora trouxe essa referência também? A minha avó, a mãe do meu falecido, meu pai, ela reunia os netos e fazia um pirão de feijão, assim, numa bacia pra nós. E botava ali um pedacinho de carne de cada. E nós, tudo rodeado, assim, naquela baciona ali. E nós sentava na área e comia aquilo ali. Era tão gostoso. Era tão bom que eu ia na casa da avó, né? Porque daí a minha avó, as minhas tias, quando nós chegávamos na porteira, já tava tudo de braço aberto esperando nós. Depois ela faleceu, daí acabou mais. Era muito bom esse negócio de vó. Porque eu tenho lembrança, né? Muito bom. Ficam as boas lembranças e as boas referências também, né? Referência, né? Muito bom, gente. É... Não tenho palavra pra agradecer, né? De tanto neto que eu tenho, né? Muito carinho, né? Muito carinho, né? Recebemos também uma plaquinha de YouTube, de prata, né? É? Já receberam. Já, né, Perninha? Não foi nada fácil. É que tem uma... Quem a gente olha de fora, assim, ah, fazer videozinho, vai ganhar pra fazer videozinho. Não tem. Tem que parar de... De repente, ficar em casa descansando, né? Tem um dia mais harmônico pra poder ir lá, parar e fazer videozinho. Tem um trabalho também. Tem que batalhar pra isso. E se disser pra gente que eu imaginava, eu vou dizer que eu tinha esperança. Não tem? Tinha fé que podia acontecer. Aí Deus fez a parte dele, né? Ele é fiel em todo o tempo conosco. Então, assim, lógico, tem o carisma da avó, a avó é especial, né? Mas se não fosse ele na nossa vida, não chegaria aqui nunca, né, Vazinha? É verdade. Claro, com certeza, né? E aí vocês também já têm esse carisma e juntou tudo, só é a receita perfeita. Amém. É a receita perfeita, né? A veinha com essa língua grande dela, né? Gosta de falar que só ela é veinha. Esses dois, é que, meu Deus, eu tô aqui no meio do fogo cruzado. É? Já pensou? Ele pensa mal de mim. Ele disse que fez aquele buffet ali, eu me homenage. Ele disse pras pessoas que chegam aqui, que é o tamanho da minha língua, sete metros. Que calúnia. Nossa, que feio, gente. É feio, né? Imagina, eu sempre digo pra ele, isso é muito feio. A fama da vaca porcional, a língua dela vai longe. Jesus, ela vai dar treta. Esses dois aqui, mentira, treta é o que não vai dar, porque que o bom humor é certo. E vou dar um abraço aqui. Vou dar um abraço à senhora. Em nome de todas as avós, né? Com certeza o pessoal aí tem um carinho pela senhora. Parabéns por esse dia dos avós, né? Obrigada, obrigada mesmo, tá bom? Por ter vindo aqui, se lembrado de nós, né, Perninha? É benção de Deus, né? Feliz dia das avós. Pra quem tá assistindo a gente, você que é vovô, avó, parabéns, né? E você que tem os seus avós, seus avós vivos aí, dá um abraço bem apertado, que com certeza a melhor parte da vida é levar essas lembranças, né? E aqui a gente se despede com esse bate-papo gostoso, com esse pessoal aqui, alto astral, a vovó também, o Perninha, né? Gustavo aqui conversando com a gente. Beijo pra todo mundo. Feliz dia dos avós, ó. Beijo aí. Tchau, tchau. Olha aqui. Olha aqui. Ufa! Tamanho, família, Perninha, viu, senhora? Ufa! Isso aqui, ó, é o pai de todos, tá? Ai, gente, para aqui, para aqui. Vovó, beijo. Perninha, muito obrigada, viu? Obrigada por nos deixarem entrar aí, né? Contar um pouquinho a história da vovó. Ela nos representa, gente. Olha a simplicidade, olha o carinho que ela tem, o amor, e isso vem natural, o sucesso, né? Então é muito bom a gente da NDTV contar essas boas histórias do nosso sul maravilhoso. E melhor ainda, homenageando as vós. Vó, milhares de netos. Eu também agora sou considerada sua neta também, porque eu te adorei. Perninha, obrigada. Parabéns. Vamos fazer uma receitinha, hein? Gostei daquele pudim ali, hein, vovó? Vamos fazer uma receita de vó aqui, tá? Beijo no coração. Obrigada a todos aí do cantinho da vovó. Um beijo no coração, tá bom? Gente, é bom porque o clima de ida dos avós já começou hoje, porque vocês merecem. Então, hoje e amanhã, quero muitas homenagens aos nossos avós, tá bom? Tchau, tchau, tchau.